E nós estamos, essa semana inteira, lutando para que o governo federal e o Butantan em São Paulo, a Fiocruz no Rio, consigam fornecer mais vacinas e com isso você vai ampliando. Eu lembro a população que a vacina contra a gripe também é assim. A vacina anual contra a gripe também é feita em fases. A diferença é que, nesses casos, nós já temos as outras datas. Nesse momento, ainda não. Mas eu quero crer que nós teremos, nas próximas semanas, já o anúncio de outras fases. É importante executar bem essa fase, até para que a gente possa mostrar o efeito positivo da vacinação, uma vez que ainda há fake news, por exemplo, irresponsavelmente, dizendo que a vacina faz mal. E a vacina, eu tenho certeza, vai ser um dos caminhos para a gente vencer essa terrível doença.